Música Quem aqui no PSL até agora, em algum momento, falou sobre medo das provas? Por favor, divulga as provas. Onde estão os áudios que você disse que tem? Onde estão os áudios? Que provas são essas? Se então pode fazer qualquer coisa, se qualquer associação, pessoa anônima chegar pra nós com uma informação, e essa informação foi considerada verídica, então não precisa provar. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, e o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso, porque o senhor invadiu o celular de alguém que não poleria. Nossa, desculpa, mas me fala, dói tanto em vocês? Ele comprovar a veracidade desses áudios, ele provar, pode tocar o áudio aqui agora. Desafio, Glenn, a tocar o áudio aqui agora. Porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso. Afinal de contas, você vai responder a respeito dos 700 mil dólares que eles fizeram por isso? Porque ela também era uma fonte anônima, jornalista também pode. Para o Jean Wyllys, para o seu namorado, seu marido assumiu o mandato no lugar dele. Então, tudo pronto, muito certinho, tudo muito costuradinho. Então, isso foi julgado certo também? Não, é porque eu fui interrompida 500 vezes. Sim, mas eu segurei o tempo. Eu sei, mas todo mundo falou um minuto a mais. Eu concluí. Disseram que o Lula não sabia, que o ministro não sabia de nada do que falou três anos atrás. O Moro, o Lula não sabe nem de quem que é o apartamento onde estão as coisas, o pedalinho dos netos. Eu queria saber se... Aí uma pergunta específica para o Glenn. Uma pergunta específica para o Glenn. Quando a gente corta o pensamento, o ministro, o presidente... Termina, por favor, deputado. Termina, por favor. Pierre ou Mediara? Silêncio. Pierre ou Mediara? Essa é a minha pergunta. Duas perguntas para o Glenn. Uma, eu quero que ele toque os áudios aqui que ele tem. Com todas as provas, todos os áudios. Segundo, dizer dos 250... Aliás, de um bilhão de reais, que o eBay, Pierre ou Mediara, pagou para ele, para a ONU dele, que está agora usando esse dinheiro. Obrigado, deputado. A gente gostaria de falar que o partido do governo, evidentemente, tem muita confusão sobre o jornalismo. O que nós fizemos, ao contrário, por exemplo, blogs que fingiam fingir que antagonizar políticas, mas, na realidade, soportam nós, do Lavo Jato e Sérgio Moro, nós somos totalmente independentes, qualquer partido, em todas as políticas. E, por exemplo, as pessoas podem olhar para o nosso site, www.nitrocelfrasil.com.br e, além disso, eu já disse, que nós abrimos acesso. Preste atenção para isso, porque isso é uma coisa muito rara que os jornalistas fazem. Geralmente, quando os jornalistas pegam ou recebem material muito importante, eles manterem isso para si próprios, para usar isso como eles queiram. Nós fizemos exatamente o oposto. Nós convidamos outros jornalistas e outros veículos da mídia, da toda ideologia, para examinar este arquivo e para reportar juntos com nós. Então, o partido do governo vai falar que a folha de São Paulo, que apoiou o impeachment da Dilma, é um porto-voz do PT, que agora tem acesso para o arquivo completo, e disse que a integridade do material é confirmada. O partido do governo vai falar que Reinaldo Azevedo é um comunista defendendo Lula e Dilma, que também tem acesso para esse material. E essa semana, essas acusações vão ser muito mais difíceis ainda, quando temos uma outra parceira, que é logo o advogado, na direita, que ninguém pode acusar, tentando defender o PT. Então, se nós queremos fazer alguma coisa com esse arquivo, por que estamos abrindo e partilhando esse arquivo com outros veículos da mídia, que todos estão trabalhando agora com isso, todos sabem exatamente que esse arquivo tem. Sobre esse ponto, sobre que não ainda mostramos provas, isso é muito estranho, porque se não mostrássemos provas, por que a Estadão, a jornal na centro-direita, que estava apoiando o Sérgio Moro o tempo todo, leu nossos artigos e disse no editorial do jornal, que o Sérgio Moro deveria renunciar a seu cargo público como ministro da Justiça, e que Deltan deve ser afastado. Se nós não mostrássemos evidência, por que a Veja, a revista da direita, o tempo todo defendendo Sérgio Moro e Lava Jato, publicou naquela revista um artigo denunciando Sérgio Moro mais duramente do que nós denunciamos ele, com uma capa que está mostrando uma imagem dele sendo destruída. Se nós não mostrássemos evidências provas, como o deputado adugou, por que o presidente do Senado da direita, que foi votado lá para apoiar o governo Bolsonaro, disse hoje que Sérgio Moro deveria ser, talvez, preso? E ele disse ontem que o comportamento do Sérgio Moro, isso não é eu que estou falando, não, Carta Capital, não, Grace Hoffman, isso é o presidente do Senado que o direito escolheu, que o comportamento dele é grave, que ele ultrapassou todas as éticas. Se não temos provas, por que todos os apoiadores do Sérgio Moro estão abandonando ele, sem provas? Também sobre essa questão do chat e as conversas, como estamos publicando, evidentemente o partido do governo não entende muito bem como o jornalismo funciona, e eu gostaria de sugerir que talvez tenha um membro do seu partido que é um jornalista que vocês podem falar sobre isso, entender melhor, mas infelizmente a única jornalista que eu conheço no seu partido foi expulsa da nossa prefeição por prazo reincidente, infelizmente, talvez não tenha membros do seu partido que podem te ajudar com isso, mas eu vou tentar te ajudar como o jornalismo funciona. Jornalistas não recebem ordens do governo como nós vamos reportar, muito menos um partido de seu partido. Jornalistas na democracia não entregam nosso material jornalístico para a polícia antes de conseguirmos publicar. Muito menos polícia federal comendada por o próprio Sérgio Moro. O que fizemos? Nós abrimos nosso arquivo para os vírtidos maiores deste país com muita credibilidade, com todas as ideologias, e todos os jornalistas, com peritos em tecnologia e em segurança digitais, concluíram a mesma coisa. Esse material tem integridade total, eles vão publicar por causa disso, e não tem nenhum sinal que alguma coisa foi alterada. Estou falando que a liberdade da imprensa e transferência é fundamental para a democracia. O Deltan disse em 2017 que qualquer jornalista que publica documentos que foram roubados por uma terceira pessoa não está cometendo um crime quando nós publicamos. Ele disse isso por dois motivos. Um, tribunais disse isso várias vezes com muita clareza, e segunda, porque o Lava Jato estava fazendo o tempo todo documento de segredo para o Globo e o Antagonista. Eles estão usando essas metodas. Então, eles queriam proteger esse procedimento onde o público pode ser informado. Então, mais uma vez, o que vocês acham sobre o nosso procedimento juridístico não tem importância nenhuma. Nós vamos continuar decidindo com liberdade da imprensa como nós vamos reportar. E com mais veículos da mídia que junta com nós vai dificultar mais ainda essa tentativa que vocês têm porque muito logo vocês vão poder, vão precisar para todos os veículos da mídia, menos o Antagonista, são criminosos. Porque todos os jornalistas estão querendo acesso para esse arquivo sabendo e reconhecendo que esse material é crucial para o público saber e com certeza eles vão saber sobre os áudios. O Folha de São Paulo publicou um artigo no domingo quando eles publicaram o primeiro artigo sobre o trabalho que eles estão fazendo com os donos e eles disseram o seguinte aspas nos últimos dias repórteres do jornal Folha de São Paulo e do site Vindos da Brasil trabalharam lado a lado pesquisando as mensagens e analisando o seu conteúdo. Além das mensagens o arquivo inclui áudios, vídeos, fotos e documentos compartilhados no aplicativo. Então, nós começamos a reportar só duas semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar mas com certeza vamos voltar quando o material é pronto jornalisticamente com responsabilidade para publicar e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Aplausos 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 Aplausos